Música Viver com saúde e com a mente tranquila não tem preço. Para isso, algumas atividades diárias são essenciais, como se exercitar. Alguns lugares são ideais. E não pense que estamos numa academia. Hoje estamos num conservatório musical. Daqui saem sons que trazem benefícios ao corpo e à mente. Uma pesquisa de uma universidade americana apontou que a música pode aliviar dores, especialmente em pessoas muito ansiosas e trazer qualidade de vida. A música tem a capacidade de reestabelecer o nosso equilíbrio emocional, físico e mental. Por exemplo, a música mais agitada automaticamente vai liberar adrenalina, por exemplo. E a adrenalina a gente realmente fica mais agitado. Já a música mais tranquila, mais suave, mais serena, ela pode liberar a endorfina, que é um neurotransmissor que traz a nossa sensação de bem-estar. Pensando em aprimorar o modo de fazer música e selecionar um repertório de qualidade para ouvir, cerca de 500 pessoas participaram do encontro de músicos na cidade de Colatina e Vitória. O evento foi organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia para as regiões Central e Norte do Espírito Santo. O cântico serve para nos disciplinar, para nos trazer paz, para nos desafiar a cantar notas agudas, notas graves. Então a música é muito importante para isso. Seja para adultos ou crianças, a música traz benefícios práticos no dia a dia. O Breno, de 5 anos, sabe dizer na ponta da língua por que gosta tanto de música. Porque me ajuda a dormir e me deixa calminha. Já para a Emily, que pratica violino desde os 10 anos, a música mudou a forma de ela ver a vida. A música ajuda a gente em todas as formas, na concentração na escola, no convívio com as pessoas. Então isso foi me ajudando, sabe? A gente vai pensando de outra forma. Convidada para cantar e palestrar no encontro, a cantora Joyce Carnassale ressaltou o poder da música para quem a transmite. Aquele dom que você está exercendo, está transformando vidas a começar da minha e a terminar para aquelas pessoas, para quem eu tenho a oportunidade de cantar. Ela é única em atingir o coração das pessoas. Entre risadas, louvores e até exercícios, quem participou do evento saiu renovado e com uma certeza. A música pode ser um instrumento forte para mudar vidas. A música pode ser um instrumento forte para mudar vidas. A música pode ser um instrumento forte para mudar vidas. A música pode ser um instrumento forte para mudar vidas. A música pode ser um instrumento forte para mudar vidas. A música pode ser um instrumento forte para mudar vidas. A música pode ser um instrumento forte para mudar vidas. A música pode ser um instrumento forte para mudar vidas. A música pode ser um instrumento forte para mudar vidas.